Eu falava que a unanimidade é boa, o Nelson Rodrigues. A unanimidade é boa. Então, você tem que ter uma certa igualidade presente na coisa, né? Ah, que engraçado, olha o que veio aqui. Olha o que veio aqui, estranho. Fluor! Fluor! A página negra da saúde pública, ou a ganância irresponsável da indústria. Fluor, maior fraude científica do século XX. O pai da Eceptomicina que falou isso. Prêmio Nobel. O que é isso? O que é isso? Um livro, Decepção do Fluor. Olhem para suas unhas, pessoal. Vocês têm essas riscas aqui, olha. Paulista tem essas riscas. Olha, eu tenho. Um pouquinho, mas tem. Dá uma olhadinha, passa o dedo assim. Um pouquinho, mas tem. Isso é o Fluor. Todos os meus pacientes têm. Isso aí é paulista. Vê alguém lá do norte e não tem. Paulista tem. Isso aqui é Fluor. O grande vilão. Desestrutura o colágeno. Desestrutura o colágeno. Altera o sistema imunológico. Provoca artrose e osteoporose. Envelhecimento. Aterosclerose. Sofrimento celular. Sofrimento celular. Sofrimento celular. Passa de beta para alfa. Câncer. Então vamos tomar Fluor dinamizado. Ou não? Desculpe. Vamos tomar Fluor dinamizado. Fluor dinamizado. Meu Deus. Paterol flúor, né? É. Melatonina e envelhecimento. Isso aqui. Não me deixa isso aqui. Agora, olha. Bem rápido. Bem rápido. É uma ideia, né? Fluor veneno social. Aqui. É. Essa aula, o doutor Arnudo Veloso, de Brasília, que deu no congresso, tá? Deu um grande estudioso sobre esse assunto. Não sabia que tinha esse barulho. Página negra. Maior fraude. Vamos pegar esse aqui como um recreio, tá? Fluor grande vilão. Já falamos. Olha só. Há veneno na nossa água de torneira, tá? Aqui é o Fluor. Isso foi o que eu coloquei aqui. 98% dos países europeus baniram a fluoridação da água. Na Europa, então, foi banido. Olha. Isso aqui é um protesto no Reino Unido. No Reino Unido. Não dá maior. Olha. Da Irlanda. Fluor na água livre. 98% dos países europeus já disseram não. É um protesto que houve lá na rua, nas ruas do Reino Unido, para que não existisse mais Fluor, né? Cuidado. Fluor é uma droga. Resíduo industrial em sua água. A verdade tóxica atrás da fluoridação da água. Isso é um livro. Esse é outro livro. Na hora do Veloso, que é o responsável por esses slides, tá? Não existe trabalhos que provam prevenção de cáries. Aumenta o risco de osteoporose. Puxa vida, quantos pacientes de osteoporose a gente trata e não melhora, né? A gente nem pensa no Fluor, né? Eu, pelo menos, se eu for imaginar... O tratamento homeopático da osteoporose, a sucessão de calcária carbônica, fluórica e fosfórica. em cortes iguais, não dá para... Em que CH? CH6. 6? Mas aí você está dando Fluor para a pessoa, né? Não. CH6 tem uma chefe. Não, quase... Calcárias, calcárias. Calcárias. Calcárias, calcárias, flórica, fosfórica e carbônica. E carbônica. Então, mas tem Fluor aí? Tem muita Fluorica. A Fluorica teria traços. Tem muitos tratamentos de osteoporose que o pessoal coloca Fluor lá. Que é um absurdo. O pessoal antigamente estava Fluor. Porque 6CH é 1 dividido por 10 a 6. A 6, então. Tem matéria. É só o CH13, CH15 que não tem mais matéria. 12, né? 12. 12. O CH12 para cima que não tem matéria. Ali tem matéria. Bom, olha. O Fluor aumenta o risco da osteoporose. E eu vou contar para vocês. Vou me penitenciar aqui. Eu não penso no Fluor. Eu sempre esqueço desse Fluor. De osteoporose, por exemplo. Talvez se desse Fluor dinamizado para tirar o Fluor já. Porque Paulista tem esse D. Aí todo mundo tem. Parece normal, né? Mas todos nós ingerimos água com Fluor. Então a gente tem isso aqui. Não estamos tão exagerados como aqui. Bom, olha. Risco aumentado de câncer. Danos genéticos. Hipotiroidismo, pessoal. É hipotiroidismo, né? Olha só. Hipotiroidismo. Quantos hipotiroidismo vocês pegam no consultório? É hipotiroidismo. Tem que pensar no Fluor. É. Doutor Felipe. Não pensa no Fluor. Eu esqueço. Eu dou aula sobre isso. Vejo isso. Mas eu pego hipotiroidismo e não penso no Fluor. Vou começar a pensar depois dessa conversa nossa aqui. Disfunção cerebral, fator de risco de tanto mortalidade como morbidade. Tem tudo isso aí, tá? O que é o Fluor? Desculpe. Dinamizado. Ah, isso ele está falando. Ele está falando um jeito homeopático de ter o Fluor do organismo. Mas como faz para tirar? É Fluor dinamizado. Fluor, CH30, 5 gotas. Você dá duas vezes ao dia? 5 gotas. 2 vezes ao dia. No jejunto. Ele está falando isso. Não existe trabalho sobre isso. Eu estou falando agora com a analogia. Então, ele está dando um exemplo aqui. Se o ferro queira... Isso. O Fluor deve queira também. Não é? Está certo. Está certo. É a analogia. Só que a gente... O Fluor é eletronegativo, né? Não é eletronegativo. Para a homeopatia não importa muito. O Fluor é o calcogênio. Olha só. O Fluor é o calcogênio. Tudo que eu falo aqui, existe em trabalho científico mostrando, tá? Aqui ele deu uma ideia disso. Se pudesse ser tirado. Nunca foi feito um estudo para isso. Nunca foi feito um estudo disso. Ele é um biopata. A homeopatia é baseada em experimentação. Isso. E aí, então, já foi experimentado e por isso que a gente despreve o quadro da intoxicação por fluoria. Isso. E vai dar muito lá aquilo ali. Se for, ele vai dar. Se for, ele vai dar. A patogenesia do Fluor vai dar aquilo lá. Bacana. Bacana. A patogenesia do Fluor vai dar aquilo lá. Muito próximo daquilo. Mais dez minutos. Se não é metal do neve, não é? Provavelmente. Como que é? Fala alto de novo. Fala de novo que eu não ouvi. Fala de novo. Calcogênio. Halogênio é a família do oxigênio. Fluor, cloro, bromo e iodo. Halogenado. Fala, fala. Quase a sete A. Não, então. Não. A sete A não é a sete A. O sete A, hein? Beleza, hein? É. Fluor, cloro, bromo e iodo. É por isso que... É o sete A. Certo. Halogênio. Calcogênio é o oxigênio. É por isso que o excesso... Olha, é por isso que o excesso de Fluor cai o iodo. Por isso que o excesso de bromo do pão cai o iodo e daí para o tiroidismo. Fluor, cloro, bromo e iodo. Isso. E os metais alcalinos? Alcalino, alcalino terroso. Da família um alto. Calcistroncio. Sódio. Ah, não. Metal. Alcalino ou alcalino terroso? Ou alcalino? Sódio. Lítio, sódio, potássio, rubídeo e sésio. Alcalino terroso, calcistroncio, bario e rádio. Halogênios, Fluor, Cloro, Bromo e iodo. Ah, metal. Metal. Então, se eu aumento o Fluor, cai o iodo. Aumenta a Bromo, cai o iodo. Fluor, Cloro, Bromo e iodo. O Cloro não. O Cloro é o iodo. Se eu abaixo o Fluor, você vai normalizar. E viva o Mendelécio. O Russo, que fez a tabela periódica. Vamos lá. Fluorose dental é o refleto da curva do Fluor dos ossos, tá? Da tiroide dos rins. Quer dizer, quando você vê Fluor dental aumentado, ele está também aumentado no osso, na tiroide dos rins. Índia, Turquia e China, há muitos suprimentos de água natural ricas em Fluor. É um problema muito comum na Índia, Turquia e China. Também em Brasília, ocorre de forma endêmica e é uma condição de difícil e onerosa solução odontológica. Esse, o Anul do Veroso é de Brasília. Mas não é diagnosticado em um grande segmento da população brasileira, cuja cadeia alimentar é suprida por água floretada. Nós todos aqui em São Paulo somos. O que é isso aqui? Vocês podem ver que esse slide não é meu, né? O professor falando aqui. Ao atingir 5 ppm de Fluor no organismo, pela múltipla presença da água floretada, da cadeia alimentar, preparo de alimento, suco, refrigerante, cerveja, vinho, vinho do seu paciente lá, conservas, ocorre de fluorose esquelétrica. Cus efeitos são atribuídos ao envelhecimento natural. Carência de magnésio, cálcio, vitamina C agrava o quadro mórbido. Olha só. Fluorose óssea. Depois eu vou dar um jeito de tirar flúor do organismo. Vou dar um jeito de tirar flúor que usam lá na China. Ah, senão não tem graça. Eu vou falar disso que não vou entender. Olha, nas vilas do distrito de não sei onde aqui da Índia, há muitos inválidos por lesões ósseas, resultado do consumo de água rica em flúor. Lá não precisa colocar o flúor, não. Já tem flúor naturalmente. Que chato isso aqui. Fluor e patologias correlatas nos Estados Unidos. Olha, lugar no mundo onde coloca flúor, é o Reino Unido lá que eles estão brigando, Estados Unidos e Brasil, que eu saio, tá? Ó, Estados Unidos, foram descritos casos de osteoartropatias, diagnósticos como artrite, correlacionado com o consumo de água com o PPM de flúor. Então, vem um jeito lá com artrite ou artrose? Você já pensou que é intoxicação por flúor? Não. Eu não penso. E eu também não. Eu vou começar a pensar, né? Houve reversão dos sintomas com a abstenção da água e dos alimentos que tinham flúor. Inclusive dos dentifícios, né? Nas pastas de dente aí, o pessoal coloca flúor. O único que não tem flúor, qual é? Parabontax, listra azul, filips, malva, a malvatrix e a veleda. Então, fala de novo, fala de novo. Parabontax, listra azul, sem flúor, filips, malvatrix e a veleda. Então, olha só. Vamos colocar isso para os pacientes. Faça dental, essas quatro. O paciente é o dia inteiro, né? O dia inteiro. É o dia inteiro, né? Desde pequeno. E aqui tem umas referências bibliográficas. Tudo tem referência bibliográfica. Agora, me diga o seguinte. Por que floretação da água? Tem um motivo, né, pessoal? Tem um motivo. Tem que enriquecer, pessoal. Tem que enriquecer. Olha, o histórico sinistro. A primeira ocorrência de floretação da água na história foi nos campos de concentração da Alemanha nazista. O objetivo da ação farmacológica do flúor sobre a reação dos prisioneiros era mantê-los calmos e submissos. Então, o flúor deixa você calmo, submisso, cai o seu QI. O flúor é um dos principais ingredientes de veneno de rato, veneno de barata e de drogas anestésicas e hipnóticas, assim como de armas químicas. Quer ver que coisa interessante? Eu não sabia disso aqui. Quer ver? Essas brincadeirinhas com o slide. Olha só. Olha que coisa absurda. Olha, o esforço bélico realizado pelas indústrias de alumínio e fertilizantes da Segunda Guerra Mundial deu em sejo a processo de indenização por danos em colheitas de frutas, doenças no gado e nas pessoas nas fazendas das proximidades em virtude da liberação de fluoreto de sódio pela chaminés. O dejeto industrial é corrosivo, tóxico e usado como raticida e inseticida. Esforço bélico. Quer ver? Lobby da floretação. Esse. Esse. Um controverso estudo orientado por esse indivíduo aqui da Alcoa, alumínio, no cargo de diretor do Tesouro dos Estados Unidos, ao qual está subordinado a esse aqui, Serviço Público dos Estados Unidos, de Saúde, Serviço de Saúde, orientou uma discutida pesquisa proclamando que um ppm de flúor reduzia a incidência de cáries em 60%. E aí foi proposta a floretação das águas para diminuir a próstata. Então, da noite para o dia, o preço do floreto descartado como refugio industrial subiu mais de 1%. Olha só, olha só, é o lobby da floretação. Quem está dizendo isso é uma pessoa que estudou muito isso, que não sou eu, é o professor Arnoldo Veloso. O lobby difundiu a ideia para outros países, até com o apoio da Organização Mundial de Saúde, embora a França, Itália, Noruega, jamais tenham autorizado a floretação, hoje banida em 97% dos países do mundo. Olha só, do mundo. Ainda está no Brasil e nos Estados Unidos. No Reino Unido, eu não sei se está ainda. O pessoal estava brigando lá, vocês viram, né? O lixo industrial. Lixo industrial. Lixo industrial. Olha, floretação não é ética, porque viola o direito individual de haver um consentimento. A prefeitura não pode controlar a dose. A prefeitura não pode determinar a resposta de cada indivíduo. Há desconhecimento de que alguns indivíduos são mais vulneráveis do que outros. Viola o código de Nuremberg sobre experimentação médica no homem. Proflúor. Controflúor. Proflúor. Ele é bactericida, destrói os septocórpios. Um dos genes que... Existem todos os cális. Pode melhorizar os dentes. Reforça esmalte. Transforma a hidroxapatita em fluoroapatita, que é mais resistente. Todavia, pode afetar os dentes, produzindo fluorose dental. E aquele trabalho que nós mostramos aqui, que espalha o flúor para o mundo inteiro, controverso, de prevenção de cális. Contra o flúor. O flúor é o veneno de protoplasma, cumulativo no organismo, que afeta a estrutura e função dos tecidos e órgãos, sobretudo o tiroides e osso e rin. Acelera o envelhecimento, aumenta o risco de câncer e aumenta o risco de doença autoimune. Não precisa de doença autoimune porque diminui o sistema imune, tá? No momento do estrepto, a lisosima da salima não resolve, não resolve. Como assim que me fala de novo? Aquele estrepto que ele fala que o flúor não resolve, mas não resolve. Não, não resolve. Não, imagina. Se fosse só isso... É, mas podia tirar. Olha, pessoal. Esse aqui que eu estava lembrando quando fiz a revisão de cirurgiais aí. Fluor, bomba atômica e ação lesiva sobre o cérebro. Olha, você sabia que para desenvolver a bomba atômica, milhões de toneladas de flúor foram produzidas e muitos processos surgiram por impactos ambientais. Antes do advento do lobby pró-fluoretação, sabia-se da capacidade do flúor produzir danos cerebrais, segundo estudos secretos para pesquisar os efeitos desse tóxico, sobre os operários em atividade no desenvolvimento da bomba atômica. Os quais se queixavam de fadiga mental, déficit cognitivo e falhas de memória. Um indivíduo com... Tinha o quê? Esses trabalhadores? 25, 35 anos. Isso. Já com fadiga mental, déficit cognitivo, falhas de memória, eles conheciam, existia, ficou no segredo. E havia milhões de toneladas de flúor no depósito lá. Ninguém sabia o que fazer. Foi na água do mundo. E ganha dinheiro. É os Estados Unidos ajudando a população mundial. Ligação do flúor com drogas antidepressivas. O flúor está na forma de antidepressivos. Eu não sabia isso. Como o Prozac, que pode ter efeito somatório com o flúor presente na cadeia alimentar. Ou hipotiroidismo potencialmente induzido pelo flúor. Flúor, cloro, glomiodo, né? Pode provocar vários sintomas psiquiátricos, incluindo depressão, surto psicótico de agressividade. Puxa vida. Olha só, um esquizofrênico com agressividade. Pode ter flúor no organismo. E você quer lidar o antipsicótico do indivíduo. O flúor e o iodo são halogênios e antagônicos. Excesso do flúor e hipotiroidismo. Clínico ou subclínico. A exposição crônica ao flúor da água filtrada da tordeira causa intoxicação crônica. Vai devagarinho, né? Mata devagarinho, a gente sabe. É como os radicais livres. Quando eu comecei a estudar radical livre na Santa Casa, o diretor me chamou e falou Ô Felipe, para de usar isso. Isso aqui é uma coisa esotérica. Radical livre é esotérico. O diretor lá é uma cirurgião. Não é um tipo de cirurgião como você que estuda. É um cirurgião que trabalha com as mãos. Então ele falou, pô Felipe, isso aqui, se isso radical livre, estava lá em 1988, sabe? Radical livre não existe. Essas coisas são invenção. Você não pode falar isso. Você é diretor aí. Chamou atenção, sabe? Pô, o cara não sabe, nunca leu. E nem quer saber. E ele vai falar que é esotérico, pô. É, é, é. Ah, é, é. Bom. Aceleração do processo de envelhecimento ocorre no âmbito bioquímico, por indibição enzimática, alteração do colágeno, dano do DNA e diminuição do sistema imunitário. Se você abaixa o sistema imunitário, aumenta a doença autoimune, tá? Porque são bactérias e vírus que provocam doença autoimune. Tudo com referência bibliográfica. Ó, QI. Comparação dos níveis de QI em crianças e duas cidades chinesas, abastecidas naturalmente de água com níveis diferentes de flúor. QI em criança. Ó, alto flúor, QI baixo. Baixo flúor, QI mais alto. Ficou transcorrendo os tempos, ó. Ó. Sete anos. Noventa e cinco para noventa. Quatorze anos. Quase cento e quinze para cento e cinco, ó. Ficou transcorrendo os tempos, ó. Ficou transcorrendo os tempos, ó. Pineal. Ó que coisa linda isso aí. Flúor sistêmico e o depósito anormal da glândula pineal. Quem falou em pineal aí que gosta da pineal? Você? Olha só. A pineal acumula um depósito de cálcio no corpo, corpora arenácea, areia cerebral. Composta de carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, fosfato de magnésio. O flúor acumula-se nessa área duas mil e quinhentas vezes, mais do que em outras áreas cerebrais. Induzindo inibição da produção de melatonina, com distúrbios do sono, e puberdade prematura em meninos e meninas. Ó que coisa interessante. Estou aprendendo junto com vocês isso aqui, tá? Também para o olho direito na casa, na casa cerebrais também. Quer dizer, o flúor tem uma... A glândula pineal tem um aumento da capacidade de acumular flúor 2.500 vezes maior do que em outras áreas cerebrais. Aí ela diminuiu a produção de melatonina. A melatonina é um anticâncer. Ela aumenta a fosfato de ação oxidativa. Ela é um antioxidante de núcleo. Núcleo celular, ela cuida... Ela é antigenotóxica, antinutagênica. Ela estabiliza os genes. Dá o que um miligrama? Não é... Ih, precisa de 20 miligramas para ter esse efeito. 5 miligramas quatro vezes ao dia, para ter esse efeito que eu estou falando. Posso dar uma ficha para o cerebro? Eu tenho 5 miligramas. Não, mas normalmente, normalmente, eu dou 3 miligramas, 5 miligramas... Tem pessoas que se dormem com meio miligramas. Eu tomo todo dia. Para dormir meio miligramas. Eu tomo todo dia 3. Tinha um para dormir. Eu tomo com 3. Eu tomo com 3. Eu tenho 5 casos de cistite intersticial. Eu fiz... Eu fiz o... Eu fiz oxidação, melhorei a parte digestiva, acertei as coisas do... Mas eu tratei de melatonina. 20 miligramas. Tem só a noite. 5 casos de cistite intersticial. Melhorou? Porra, resolveu. Interessante. Cistite intersticial tem uma bactéria que dá isso. É? Já foi descoberta uma bactéria que provoca cistite intersticial. Uma das causas, né? Sim, né? É uma bactéria sem parede. É? Se você der melatonina, você aumenta a imunidade. Também faz sentido, né? Faz sentido. Se aumenta a imunidade... Eu sabia da bactéria. A imunidade celular aumenta a melatonina. E você tirou essa bactéria causadora da cistite intersticial por tabela. Provavelmente. Melhorou a imunidade. Melhorou a parte de intestino. Sim, sim. Eu não sabia da bactéria. Pessoal, melhorar a imunidade é outra coisa que nós precisamos aprender a fazer, tá? Que ainda nós não conversamos. E a única... Isso aqui, tudo aqui, é uma base. Uma base, rudimento. Mas aí tem coisas que nós colocamos pra nos ajudar, né? Então, vamos lá. O que é a patologia liberada pela mesa pra uso do DMSO? Da cistite intersticial. Ah, cistite intersticial. DMSO, mas é intravésical, né? É intravésical. É intravésical. Intravésical. É intravésical. É intravésical. Intravésical. Ah, olha aqui. Conhece aqui? Ele vem dar uma pra nós, tá? O ano que vem. O Calegaro. É, o Juarez Calegaro. Olha, o flúor é proveniente da indústria do lixo tóxico, o que significa que também é altamente tóxico. Então, se por um lado ele mata germes, por outro lado também interfere do programa genético do ser humano. Ele mata células que são responsáveis por, no mínimo, 25% da longevidade cerebral. Ele estuda muito longevidade cerebral. Então, pra ele falar isso, ele tá falando com conhecimento de causa, tá? É o ano que vem, professor? É, o ano que vem. Ah, o ano que vem. Ó, Calegaro. Mente criativa. Ele tem o Aventura do Cérebro Bem Nutrido. É um belo livro, viu? Ele custou pra escrever esse livro, nós pedíamos o livro pra ele. Pedia livro. Bom, escreve o livro, o livro. Então, o refugio industrial. Jamais seria disperso em outro ecossistema por conter contaminantes como arsênico, chumbo, cádio, mercúrio. Olha o que nós estamos falando aqui. Esse lixo atômico que tem flúor, tá contaminado com arsênico, chumbo, cádio e mercúrio. No entanto, ele é despejado no abastecimento público de água. Nós, tudo sobre a toxicidade dos flúos silicatos. E desse negócio aqui, para o arsênico, chumbo, mercúrio. Quer dizer, além de ver flúor, tá mandando vários tóxicos. A organização científica e médica que retiraram o endosso à floretação. Em 1990, ó. American Cancer Society. Academia Americana de Diabetes. A Associação das Crianças. Que tiraram o endosso à floretação. Mesmo assim, continua. Olha só. Olha quantas entidades contra. E continua. Continua. Olha, olha, olha. Sociedade de toxicologia. Todo químico sabe que a toxicidade do flúor é superior ao do chumbo. E pouco inferior ao do arsênico. Todavia, em 1945, seu potencial como veneno foi revogado por cientistas americanos. Cientistas entre aspas. E o floreto de sódio, usado como raticida e inseticida, foi prescrito como salvador dos dentes. E autorizado a sua deposição nos abastecimentos públicos de água. Casa das Américas. Então, pessoal, até então. Até o próximo. Fica perto.